Ovo, o que você acha dos projetos de armazenamento que são promissores de investir em Filecoin, Ocean Protocol? E a Filecoin e a Ocean, eu conheço, eu sei que é de armazenamento, até alguns são na nuvem. Mas essa área web, a gente andou vendo também esses tempos aqui, abrindo aqui também. Cara, eu acho bacana esse negócio de armazenamento de espaço. Até tinha os projetos das antigas que a forma de você, vamos dizer assim, minerar as moedas era fornecendo, cedendo espaço do seu HD, do seu computador. E aí você acabava contribuindo com esse armazenamento na nuvem e ganhando moedas por isso. De certa forma, o nome disso é Proof of Capacity. Capacity, né? Proof of Capacity, é prova de capacidade. E eu achava isso legal na época. Agora eu não sei como é que está o lance da prova de capacidade. Até tem a... Se eu não me engano, a SeaCoin também, cara, das antigas. Parece que tem uma pegada assim, a Storge, a Storge foi falada aqui, não? É Filecoin, Ocean e a Storgecoin parece que tem uma pegada também assim. Se eu não estiver falando besteira. Se eu estiver falando besteira, aí me corrijam nos comentários, porque eu não sou obrigado a saber de tudo também, pô. Eu não sou uma inteligência artificial. Caramba! Olha aí, ó. Mas eu acho bacana a proposta, sim, cara, esses projetos de armazenamento. Até porque faz sentido, é uma coisa útil. Hoje em dia, nós usamos, pô, até a Apple, que come a gente pelo fígado com os espaços do celular que ultrapassa o armazenamento. Nós temos que comprar mais armazenamento e dá loucura total. Então eu acho que faz sentido, sim. E principalmente se o armazenamento for seguro e descentralizado, porque aqui a gente sabe que é centralizado, né, cara? Essa parada de nuvem aqui, ó. Essa coisa de nuvem é centralização total. Aí depois vaza nossos dados, quem é que vai se responsabilizar por isso? E aí Vamos lá.